Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, ou do vice-presidente, o Valmir, os munícipes que nos assistem aqui na galeria. Um abraço para o Henrique. Nenê, como é que está, Henrique? Certinho? E os munícipes que nos assistem pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, queria aqui dar, há dois dias atrás, passamos por uma situação caótica aqui em Jacareí, com uma chuva devastadora. E quantas árvores caíram, quantas casas foram destruídas, quantas árvores impediram as ruas. E faço minhas, suas palavras, Paulinho. Quantas árvores esse legislativo pediu, fez pedido para a Secretaria de Meio Ambiente para que essas árvores fossem podadas e esses serviços não foram realizados. E até removidas, não é, Abner? Infelizmente, mesmo como líder aqui do partido, acho que o Abner é líder do governo aqui, a gente tem que concordar com essas críticas. A população vem nos cobrando, e os secretários têm que ver os vereadores como aliados. Nós somos a voz do povo, que nada mais nós estamos levando as demandas dos anseios da população para que a gente possa construir uma jacarinha melhor. Está na hora de vários secretários. Eu vou começar a citar nome daqui a pouco. Secretário, diretor, gerente. Está pensando lá em 2020? Está fazendo vários secretários candidatos, vários diretores candidatos, gerentes candidatos. E tem que esquecer que, antes de pensar na eleição de 2020, tem que fazer a lição do dia a dia aí. a lição do dia a dia. Estou mentindo, vereadores. Não é verdade? Tem gente secretário, diretor, gerente, em plena campanha política aí. Tem que esquecer isso agora e trabalhar em prol da população, trabalhar, somar forças com a Câmara Municipal para que a gente possa, sim, ter uma jacarinha melhor. Está na hora de vários descer do palanque e nós vamos começar a falar nome aqui. Quero aqui começar a falar aqui dos trabalhos que a gente fez essa semana, uma audiência pública muito importante sobre a prestação de contas do terceiro quadrimestre da Secretaria de Saúde, onde pudemos enxergar, é a secretaria onde tem maior volume de dinheiro público investido e eles puderam prestar contas. Um fato que continua alarmando a gente, nós vereadores, é o número de absenteísmo aí nas UBS. Cerca de 30% das consultas marcadas nos postos de saúde são perdidos. Então, a cada 10 consultas que se marca no postinho, apenas 7 comparecem e 3 não, e a gente acaba perdendo esse número de consultas. Pude até fazer uma indicação que essas vagas, já que é meio histórico esse absenteísmo aí de 30%, que essas vagas sejam deixadas para um atendimento de encaixe no dia para que aquela população que compareça à consulta, precisando da consulta naquele dia, seja atendida na UBS e não precise procurar o serviço de urgência e emergência tão sobrecarregados aí na nossa cidade. E agora uma notícia boa. Essa semana, eu queria agradecer aqui publicamente o empenho do nosso deputado estadual, o Elinistimoto, um agradecimento especial ao nosso governador Geraldo Alckmin. Nós fizemos a indicação, o Elio levou até o governo do estado e veio, chegou aqui em Jacaré essa semana, na semana do Dia Internacional da Mulher, a carreta Mulheres de Peito. Eu queria que a TV Câmara rodasse um vídeo aí para a gente. Meus amigos de Jacareí, hoje eu tenho uma ótima notícia para vocês. Eu queria começar aqui agradecendo o nosso deputado estadual, Elinistimoto, o nosso governador Geraldo Alckmin, que atenderam uma solicitação nossa, o Elio fez o pedido. E hoje aqui em Jacareí está chegando a carreta Mulheres de Peito. Nessa semana do Dia Internacional dos Mulheres, um presente aqui do nosso governador, do nosso deputado, para Jacareí. Essa carreta fará exame de mamografia. Toda mulher a partir dos 50 anos poderá vir aqui unidas do seu RG, do cartão SUS e fará o exame gratuitamente. Mulheres com idade de 25 e 49 anos precisarão do pedido médico ou pedido das empreendedoras da UBS que também estarão realizando exame tão importante para a prevenção do câncer de mama. A carreta estará aqui no Jacareí, do dia 6 de março até o dia 22. O atendimento, então, só para reforçar, o vídeo cortou ali no meio, esse atendimento vai acontecer de segunda a sexta-feira, onde serão distribuídas 50 senhas. O atendimento está programado para ocorrer entre as 9 e as 17 horas. E no sábado serão distribuídos 25 senhas no período que vai das 9 da manhã ao meio-dia. Quem pode fazer o exame? Qualquer mulher acima dos 50 anos, sem pedido médico, pode chegar lá munida do seu RG e do cartão SUS e poderá fazer o exame gratuitamente. Já mulheres com idade de 35 e 49 anos, elas necessitarão pegar um pedido médico ou até mesmo das enfermeiras no posto de saúde para que sejam atendidas. Importante, lá é um atendimento completo. Ontem, passando lá, infelizmente, por semiárea, seja de ecologista, obstetra, também tem a formação em mastologia, eles foram me mostrar uma chapa e eu falei, olha, aqui tem um câncer. A gente fez uma senhora, vi só pela chapa, era uma senhora de 78 anos, e daí fui perguntando qual seria o trâmite. Nos dois últimos dias da campanha, vem um médico para fazer essas funções, guiar as biópsias, que são feitas com uma agulha fininha, lá dentro do próprio caminhão, e assim vai permitir agilizar bastante o atendimento. Essa semana do Dia Internacional da Mulher, aqui é superimportante também divulgar que durante toda essa semana temos uma livre demanda da coleta do preventivo, o exame do Papa Nicolau, para diagnóstico e prevenção do câncer de colo de útero, livre demanda nas UBS, no horário das 8 às 16 horas. E no sábado é o dia D da vacinação contra a febre amarela, vai ser feita do período das 8 às 14 horas nas UBS. Quero aqui mostrar para vocês também o acompanhamento de algumas obras que temos feito, obras importantes do SAI, Lucimar. Tivemos ali na Rua Majora, Cássio Ferreira, pode mostrar as imagens, onde encontra essa tubulação para as obras que beneficiará toda a população que fica ao lado esquerdo aqui do Rio Paraíba. Melhorando o abastecimento de água dessa população, e de acordo com o SAI, as obras começarão na segunda semana de março e devem terminar no final de setembro. O investimento do SAI nessa área será de R$ 1.706.836. Um grande investimento no saneamento básico da nossa cidade. Outra obra importante é a obra que está sendo feita ali na Roliança. a gente foi fiscalizar as obras do tronco coletor, uma obra muito importante que vai beneficiar toda a região central da cidade, até o parque da cidade. Uma obra que deve ser entregue, que iniciou agora no final de janeiro, e deve ser entregue para a população em junho desse ano. O investimento do SAI nessas obras foi de R$ 1.550.309. Essa obra, inclusive, vai melhorar muito aquele mau cheiro que tem ali no córrego, perto do parque da cidade. A população que usa o parque ou mora naquelas mediações sabe do que estou falando. Às vezes, o mau cheiro é terrível ali. Outra obra que pudemos fiscalizar do SAI foi a obra que está sendo feita no Jardim Marquesa. Uma obra de R$ 97 mil. O SAI agora está terminando essa obra. Vai permitir fazer a regularização do bairro. A população daquele bairro tanto sofreu, não tinha como ligar, fazer sua ligação de água. Agora, em pouco tempo, esse problema já vai estar sendo resolvido e a população vai poder fazer a ligação de água que estava pendente. Outro aviso que quero dar, o SAI tem feito muitas obras na cidade, então, quando a população observar que a água está mais escurecida, isso é resultante da intervenção que o SAI faz no encanamento e, às vezes, durante essa obra, vai terra para dentro da tubulação e, por isso, que aquela água fica com aquele aspecto. Entre em contato com o SAI quando notarem. O SAI imediatamente vai mandar uma equipe de coleta para fazer a análise dessa água, para ver se ela está própria e vai promover a limpeza da rede. Bom, tivemos também outro... Tivemos no Jardim Pitoresco lá para conversar com o morador Henrique, que trouxe o Henrique, que está aqui presente aqui, que trouxe para a gente o pedido no redutor de velocidade, no final ali da Avenida São Jorge. Pode colocar o vídeo do Henrique, por favor. A gente pede aí ao doutor Isaías aí e, juntamente com o doutor Rodrigo Salomão, que já fizemos os pedidos para que sejam tomadas as providências com relação à velocidade no ponto crítico aqui da Avenida São Jorge, que é justamente nessa curva aqui, no final da descida. Então, assim, nós pedimos ao doutor Isaías aí que cobre a Secretaria de Mobilidade Urbana, que é responsável por esse setor no nosso município, para que sejam tomadas as providências. Aqui nós temos uma avenida que é muito movimentada, é um tráfego muito intenso de caminhões, de carretas, de bitrens. Então, assim, a gente precisa que seja resolvido isso com urgência. Os veículos aqui, no final da curva, vêm com muita velocidade. Então, assim, a gente precisa que sejam tomadas as providências para diminuir os acidentes, diminuir o trânsito com a velocidade acima da máxima permitida. Então, assim, a gente não pode continuar desse jeito. A gente já tem pedidos aí que desde agosto do ano passado que a gente espera uma resposta e até agora nada. Então, doutor Isaías, a gente pede encarecidamente que seja feita a cobrança à Secretaria de Mobilidade Urbana para que seja resolvido ou amenizado. Bom, ali realmente um trânsito intenso. Obrigado pela sua indicação, Henrique. Estaremos, já protocolamos o pedido para o prefeito e para a Secretaria de Mobilidade Urbana estaremos cobrando. Bom, e para terminar, eu acho que sempre debatemos aqui, não é, Areldo? Que uma das funções do vereador é buscar emenda parlamentar. Essa semana, uma indicação que o Elio fez é um pedido meu, destinando 150 mil reais para o Hospital São Francisco. Se a técnica puder aqui botar a foto da imagem da assinatura do contrato lá no Palácio dos Bandeirantes, o dinheiro já está liberado. E vamos divulgar aqui, hein, Paulinho Abner. Estava no shopping sábado, encontrei o Márcio Alvino. Quantos vereadores falaram, vão para Brasília para quê? Vereadora falando assim, já fui para Brasília e não resolveu nada. Vereador, não é justo ir com o dinheiro do povo. Nós somos com recursos próprios. Já trouxemos 250 mil reais, já anunciados pelo deputado Márcio Alvino. E vamos divulgar aqui. Ele liberou a emenda que nós pedimos para a reforma total do pronto-socorro da Santa Casa, um milhão e 300 mil reais, que vem a Santa Casa, está com um problema no SEBAS, não pode receber emenda, vai vir como custeio para a área de saúde e a Secretaria de Saúde vai repassar esse dinheiro para a Santa Casa. É assim que se trabalha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.